Olá, hoje tem resenha de lançamento da Dona Natura, então eu peço que você não esqueça de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo e eu estou dando 25% de desconto no meu espaço digital da Natura. Então, aqui embaixo no box de informações desse vídeo, eu vou deixar o link clicável junto com o cupom de 25%. Olhem esse desconto maravilhoso! E junto, gente, com o cupom, eu vou deixar até quando esse cupom estará valendo, tá? Então, acessem aqui embaixo quando vocês forem clicar no link, vejam o cupom e vejam também até quando ele estará valendo, tá bom? Então, aproveitem, se divirtam lá no meu espaço digital, compras acima de R$99,90, o frete é grátis. Então, eu tenho certeza que R$99,00 com desconto, vocês não vão botar um, dois produtos, não vão botar muitos, porque aí vai arrasar no desconto. Então, eu conto com a visita de vocês, tá bom? Bom, gente, é o seguinte, demorei um pouquinho para trazer a resenha desse bonitinho, porque assim como os outros da marca ou da linha, eu estava testando para trazer para vocês o que está valendo a pena, o que não está, o que mudou, o que não mudou, enfim, para saber aí do outro lado se você vai adquirir ou se você não vai adquirir. E hoje quem está na Berlinda é o Violeta da linha Águas, na nova embalagem linda. Como eu já disse, essas embalagens estão lindas, 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 lindas. Eu amei essa caixa. A embalagem agora é de 170 ml, ou seja, aumentou a volumetria, agora aumentou 20 ml, e a gente coloca o borrifador que a gente gosta, né? Enfim, e vem nessa embalagem super bonita. Bom, eu tenho, gente, o campo de violetas na versão antiga, que antes da Natura mudar para essa embalagem, eu fiz backup. Aí o meu antigo acabou e eu coloquei agora esse para uso, e esse eu testei, mas ele vai ser guardadinho para quando esse acabar, eu começar a usar esse. Tem diferença muito perceptível? A priori na cor, né, meu povo? Que, ó, agora está um lilásinho bem calminho, e antes era esse rosado meio violeta, né? Maravilhoso. E que eu notei além da cor também, Taiguara. Olha, gente, eu notei que esse aqui está mais suave em relação a esse. Esse daqui era mais doce. Esse daqui continua doce, mas está mais suave. Esse daqui, quando você borrifa na pele, é logo aquele floral adocicado maravilhoso com cheiro de violetas. Esse daqui também é o cheiro de violetas, só que é mais contido. Então, se você amava muito essa versão adocicada, ou pelo menos mais adocicada, esse daqui continua doce, só que menos doce, tá, gente? Então, a dona Natura deu uma dosada, diminuiu um pouco o adocicado do violeta nessa nova embalagem. Mas o cheiro continua o mesmo, o tempo de fixação é em torno de 4 horas, 4 horas e 30, e a projeção dele é de 15 a 20 minutos. São perfumes realmente que foram feitos para você usar no seu pós-banho, para ficar na sua casa, deitadinha, vendo TV, enfim. É essa a proposta da linha Águas. Então, é isso, meu povo. Eu espero que você, aí do outro lado, tenha curtido essa resenha. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.